Crime, sexo, amor e ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis, é time de quebra, time de vilão Alte Benota montado na falcão, cheio do torro, chamando atenção Zona Leste de Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor e ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis Vamos lá minha família, semifinal BDA228, Apolo vs Ezek, Ezek começa Mas Ezek já começa e esse MC da minha frente evapora Sinceramente eu acho melhor você ir embora Por isso que Ezek já comemora, no final você não é Apolo Abre a boca, é Apolo e São Sonora Essa é a parada que você faz, você não é capaz Percebeu que contra Ezek é que você fica pra trás Até porque sabe a rima continua Você é Apolo, pode ser Apolo 11, chegou lá e sujou a lua Chegou lá e sujou a lua Mais diferente é caminhada limpa em cima da rua Coisa que você não faz e coisa que você não cultua Se tem uma rima boa na sua mente usufrua Eu dou um salve pros meus parceiros, pros meus irmãos A da poluição sonora eu já ouvi do tubarão Mas é diferente porque eu domino esse jogo E faço aqui mano esse circo pega fogo Mas eu não escutei o tubarão mandar você apanha Tubarão é shark, perde por achar que cê me ganha Aí, você não tá entendendo dessa levada Isso que é rima que eu te mostro nessa caminhada Tudo bem, mas eu faço mesmo é hip hop Do shark teu da baby, mas eu ouço e o bop Meu mano, sei que faz as rimas aqui que é mais estranha Mas calma que eu vou voltar na levada, cê não acompanha Não acompanha, mas cê dá caô Claro que minha rima aqui é estranha Pode chamar de doutor Você não tá pegando que o exec não me estresso Até porque eu sou diferente do multiverso No multiverso, meu mano, tudo bem Mas cê sabe que agora comigo cê nem discute Cê quer falar do multiverso nesse universo E sua rima é bom, então o seu verso, meu mano, mute Sem papo de mute, cê sabe que eu rimo em braile Domino o multiverso, sou preto, Miles Morales Aí, cê não tá pegando essa parada, cê apanha Eu sou Homem-Aranha, você é só um homem que arranha Não sou Homem-Aranha, tudo bem, esse é o critério Mas eu tô mais pra vilão, cê me ganhar vai ser um mistério Vai ser de um jeito que cê não faz Mas falar de Morales, cê tá sem moral Por isso que eu deixei pra trás Tá maluco, papai É semifinal Primeiro round na casa, meu parça A Ezequia atacou, meu parça Apolo respondeu E eu não tô brincando, eu tô falando sério O bagulho é pra botar, hein Um minuto na telinha, você de casa Participe agora Mete o dedo aí na desgraça da tela Vai 1 a 0 Ezequia Apolo terminou, Apolo começa Mano, cê rimou, mas foi só por like Falou do tubarão, cê não é gigante Mesmo segurando o mic Não faz o que eu faço, eu vou te dizer Mas o resgate do soldado Ryan Que eu faço não é o de SP Sabe que na levada eu vou entreter Não adianta cê entrar, se concentrar Não vem se intrometer Porque meu flow é daqueles que mata SBP Porque cê é inseto alienado pelo SBT Sem papo de SBT não revigora Resgate do soldado Ryan Cê tirou o capacete antes da hora Aí, por isso cê tá apanhando, né tiozão Você nunca pega o que eu já faço aqui na informação Até porque cê não manja desse free Falou de SBT Aqui cê roda mais do que a Jequiti Cê não tá entendendo, mano, o que eu reparo A minha postura não é de cobra Só que o meu bote é caro Só que eu não sou Jequiti Eu vim ser Jequitibá Cê pode até tentar, mas é difícil de derrubar, cuzão Porque eu tenho minha raiz aqui no chão Coisa que você não faz e se encontra na frustração Sem papo de se encontrar na frustração Ô irmão, sabe que na sua rima eu só vejo decepção Por isso que é que eu não brigo Eu nunca te humilho Na verdade eu quero te levar para subir comigo Tudo bem, cê quer me levar pra subir Mas nas rimas aqui você não vai além Mas cê sabe que com o mic a habilidade é do Messi Eu posso até subir, mas o meu nível nunca desce O meu nível nunca desce Pode pra você se entristece Por isso geral já sabe que cê desmerece Mas na verdade minha mente já tá no cartucho Você é Messi, eu que te ensinei Me chame até de bruxo Não, tudo bem Mas cê sabe a trajetória Bruxo não, você é trouxa Não entra em Grifinória Eu faço tudo diferente De porrada nós te cobre Só que eu tô trampando Pra dar pra minha mãe umas Grifinobre Grifinobre, mas você não é completo Pois Grifinória é chapéu seletor Eu trago o verso mais seleto Mesmo sem chapéu Você embola Porque o Ezequiel já chega e tira o coelho da cartola Eita do lado Meus amigos Segundo round Semifinal Momento crítico E tudo tá na mão de vocês Votação na tela Participem Fiquei sabendo que nós tá na página principal da Twitch Se você tá assistindo o nosso canal aí pela telinha principal Convido vocês de coração pra vir conhecer aqui A nossa plataforma Batalha da Aldeia Segue nós Porque tem live aqui de segunda a segunda E o bicho tá pegando, hein É batalha, é gameplay Mano, tem tudo, tem tudo Tem batalha também pros MC que tá começando Vou aproveitar e falar da BDA Digital também Que é a competição Toda quarta-feira Às 4 horas da tarde Que a gente faz aqui ao vivo Pra MCs que estão aí em busca de lugar ao sol MCs principiantes MCs que estão aí Confinados na quarentena Tá ligado, mano Todos os moleques que estão Em qualquer lugar do Brasil Pode batalhar ao vivo Aqui na Twitch Com o celular na mão Então A seletiva Que classifica você Pra tá batalhando aqui E é só no nosso servidor do Discord Link aí, ó No chat do servidor Se você quer participar das batalhas aqui Fechou? Tamo junto Terceiro round? Au! Ai meu Deus 800 pessoas participaram nessa votação Muito obrigado meus lindos Yeah Quem começa? Eu, 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 eu Rapolo começa Matando exec no porte do microfone Que pra mim é só um moleque Não faz rap É só um clone Saber que eu sou um furacão Devasse igual ciclone Como disse do filme Eu vou sobreviver até o último homem Aí, ó Ah, 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 ah Então bora, então bora Então bora, então bora Mas cê sabe que esse cara aqui é muito fraco Já me destaco Pra poder te mostrar que agora eu já sou do gueto Cê falou de clone Me lembra até de Star Wars Não é a força do lado negro É a força do lado negro É a força do lado negro Repetiu Mas sabe tudo bem que eu te expulso do Brasil Faço de um jeito diferente Aqui nós já conduz Não é questão de lado negro Converso, eu trago luz Eu também trago luz Por isso cê sabe na sessão Pois eu trago um óculos Luz pra quem tá na escuridão Isso que você não pega Pois eu já faço meu free Referência nessa essência Tô no pique de Amiri Tá no pique de Amiri Mas nunca tá a milhão Por isso que vai transferir Suas rimas e suas frustração Porque aqui é diferente Eu desenrolo Já disse o Rudy Boy Se é Amiri Cê perdeu para o Apolo Não vou perder para o Apolo Pois sabe se é sequela Vou ser Apolo Só que quando não aguenta Na luta apela Essa que é a diferença Por isso eu já me destaco Esse é o Apolo Que apela e no final apela saco Realmente na luta Apolo apela Porque isso aqui é futebol de rua Pescoço pra baixo é canela Não tem jeito, cuzão Rima intuitiva É nessa que eu quebro Até o Anderson Silva Pescoço pra baixo é tipo canela Cê tá vendo essa base É o exec que brinca nela Isso que cê não tá entendendo É essa parada Minha mente se expulsa Rima é tipo de montanha Você é só canela russa Eita danado Que batalha meus amigos Eita danado Vou tá só na telinha Um minuto pra você Certo Vamos bater mil votos aí Eu quero ver você participar É impossível você não ter visto Ou ouvido essa batalha Aconteceu já Muitas vezes Da gente não ter qualidade Pra entregar pra vocês Uma batalha que você ouvisse Bem Hoje Nós tem essa qualidade Então vote E ó família Não é por nada não Nós tá fazendo aqui As nossas gravações Na garagem aqui Da nossa produtora E abriu o portão Apareceu o carro do sorteio Ai meu Deus O Renegade O jipinho É meu Eita danado Aí galerinha Daqui um mês Dia 5 de abril Numa segunda-feira Vai rolar Uma batalha Ao vivo Aqui Que vai valer 10 mil reais Nunca fizemos uma premiação Tão alta Vai ser a primeira vez Que vai tá rolando aí A premiação de 10k Pro campeão E hoje É a seletiva Então você tem que tá entendendo Que hoje é uma classificatória Tá ligado? O MC que estiver passando aqui agora Desse round Ele já tá classificado Pra seletiva Pra grande final Tá bom? E mano O que que vai acontecer Dia 5 de abril Além da batalha De 10 mil reais Vai acontecer Um show musical Com um artista De nome Que vocês vão ficar sabendo em breve E vai rolar também Um sorteio ao vivo De um Jeep Renegade Que tá aqui na minha frente Meu Deus Ele tá entrando Eita carro bonito Da peste Cuidado com meu carro aí Pra não bater Jeep Renegade Zero quilômetro Vai ser um sorteio E vai ter sorteio De um iPhone 12 também E um PS5 E como participar? Vamos responder aqui pra vocês Como eu participo desse sorteio? Ó família Pra você assistir a batalha No dia 5 Não custa nada Mas pra você ser um sortudo Mano Você vai comprar um ingresso De 20 reais Pra participar dos 3 prêmios Um número só Já concorre aos 3 prêmios Então mano Vintão Na mão Ó Pá Boleto Cartão Tá ligado? Você paga do dia que você quiser Mas é vintão na mão Pra concorrer E ganhar um carro zero quilômetro Ou um iPhone 12 Tá? Não é mais o 10 É o 12 Tá? E PS5 Que eu Nem Ninguém aqui tem PS5 ainda Essa desgraça Eu quero jogar também Então família Dia 5 de abril Vai rolar essa parada Não soltamos o link ainda Semana que vem Eu juro por tudo Que eu vou soltar o link Pra vocês conseguirem Esse número Pra concorrer Tá bom? Mas é isso Lembrando Que o cara que ganha aqui agora Ele tá classificado Pra final dia 5 E resultado Deu Apolo Apolo finalista Certo? O máximo respeito é Zeque Primeira vez na casa Diretamente do Maranhão Bicampeão estadual Né parça? Oh Rimou muito Guerreiro Muito da hora ter você aqui Parça Crime, sexo Amor, ilusão A procura de um milhão Só na leste São Paulo É nóis É time de quebra Time de vilão Onde Benó Tá montado na falcão Cheio do toro Chamando atenção Zona Leste Tiradentes É nóis Crime, sexo Amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste De São Paulo É nóis É time de quebra Time de vilão Tchau Tchau